Os trabalhadores dos Correios protocolaram um documento confirmando que a proposta apresentada pela empresa em audiência no Tribunal Superior do Trabalho foi recusada pelos 35 sindicatos. O comando de greve, que tinha orientado pelo fim da paralisação, também pediu uma reunião com a empresa para tentar um acordo antes da nova audiência. A proposta dos Correios era um reajuste de 6,87% retroativo em agosto e um aumento de R$ 80,00 em outubro. O ponto que desagradou aos grevistas foi a previsão do desconto de 6 dias parados e da compensação dos outros nos sábados e domingos. A empresa informou que vai continuar mantendo o diálogo com os grevistas.